E aí pessoal, hoje vamos colar placas de isopor com uma espuma de poliuretano. Então para vocês que estão à procura de uma cola ou uma espuma de poliuretano que tem essa eficiência aí, cola as placas em 60 segundos. Então com certeza essa espuma adesiva de poliuretano vai ajudar vocês aí que querem liberar o local em poucos minutos. E depois vim com o trabalho que vocês desejarem por cima. É isso aí, vamos lá. Bom pessoal, vamos usar esse aplicador aqui. E olha só, ele tem uma vantagem muito grande que ele vai economizar. O bico dele, vocês tem uma regulagem aqui ó. Vocês podem regular aqui e dosar a quantidade que vai sair. Com isso vai ter um bom rendimento. É claro, antes de fazer a aplicação vocês tem que agitar bem o produto. Olha o tamanho do tubo. Um tubo de 750 ml. Sabendo aplicar na quantidade certa, não esbanjando, vai dar para fazer a colagem de bastante placas. Numa parede lisinha que vocês vão fazer essa aplicação. Então vai render bastante. Agita bem antes de usar. Vamos tirar a tampa. E conectar, rosquear no aplicador. Olha, ele saindo. Bom pessoal, isso tá aí. Depois dele rosqueado, vamos fazer a aplicação. Bom, aqui como eu falei para vocês, vocês vão aplicar na medida certa aqui, veja. Bem tranquila mesmo. Olhem só. Pessoal, facilidade é muito grande de fazer a aplicação com placas de isopor numa parede que vocês querem fazer o revestimento aí. Isolamento térmico. Isolamento térmico com um produto desse. Olha que facilidade. E vejam, tirou o dedo do gatilho, ele para na hora, não fica vazando igual naqueles tubos tradicionais. Então com isso não vai ter desperdício. Vocês vão ter economia, vocês vão economizar na sua aplicação. E com isso, conseguindo colar mais placas. Aqui pessoal, sem segredo, placa de isopor, caso fosse numa parede, levou, deu uma pressionada. Vamos contar aí 60 segundos. Pessoal, deixa eu vir desse lado da câmera aqui para não dar reflexo. Já dá para sentir que está colando. Então, ou seja, deu um minuto aí, a placa já está bem colada. Então não vai desgrudar, soltar com facilidade. Com isso, adiantando o seu trabalho que vocês forem fazer por cima. Olha só, onde ficou o adesivo, não solta, realmente, fica bem grudado mesmo. E aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui foi onde eu apliquei também no meio. Eu vou puxar aqui. Não solta. Vocês viram? Onde a placa não foi aplicado, é claro, vai soltar. Agora, onde está com o adesivo, realmente fica bem grudado. Essa placa aqui, eu colei com a espuma expansiva. Veja, eu puxei e ela também ficou bem grudada na parte de trás. Não soltou. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostaram, já dê seu like. Se não são inscritos, inscreva-se e ative o sininho de notificações. E é claro, compartilhe esse vídeo aqui para ajudar mais pessoas que estão aí à procura de cola, adesivo, massa, para colar suas placas de isopor. Pessoal, e como eu falei para vocês, esse aplicador aqui, ele é uma maravilha. Vai ter um rendimento muito grande e vocês vão conseguir colar mais placas com ele. Porque ele não desperdiça. Ok, pessoal? É isso aí. E veja o resultado. Um resultado aí que me agradou, gostei muito. Realmente, esse adesivo aqui, ele adere, tem uma boa aderência no isopor, como em outros materiais, como está falando aqui. Então, é só vantagem para vocês que vão realizar os trabalhos de vocês aí de isolamento térmico, isolamento acústico e querem aí algo prático e que adiante o serviço de vocês. Beleza? É isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!